Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo Dragão de Fogo, galera, é o seguinte Estou aqui no Trove E hoje o vídeo vai ser rápido aqui, então Não vou demorar muito Fazer um sorteio aí de 20 Streamer Dreams É, não sei se eu falei direito Ou certo, né Mas, é... Streamer Dreams É uma caixa aí que você consegue aliados E montaria, certo? Que no caso É, por enquanto Eu só peguei aliado No total são 32 É, 32? Não São 33 aliados Pra você colecionar Então Tentem Tentem ficar ligados Aos sorteios aí que eu vou fazer De live De Streamer Dreams, certo? Porque são 32 ou 33 aliados Mais 12 aliados também Contando Do primeiro Streamer Dreams Que são Três pacotes Que é o Streamer Dreams Um, dois e o três Ok? Eles são separados Daí vem a montaria E vem uma asa Junto Que no caso Que eu tenho O HP ali, ó Vocês estão vendo essa asa aqui? A Body Fries É essa aí que vocês conseguem Beleza? Então o código aí, ó O código não O link do Discord Vai estar na descrição do vídeo, tá? Quem quiser participar É agora Porque dia 30 Ou dia 31 Vai expirar os 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 códigos E não Será mais Sorteado Beleza? Então Tente o máximo possível De pessoas Que puderem entrar No grupo Ok? Pra fazer o sorteio rápido Ok? Eu Espero a ajuda de vocês aí Compartilhando com seus amigos aí Ok? Como é que participa do sorteio Outra coisa também, né? Como é que participa do sorteio? Participar do sorteio É só você se inscrever no canal E entrar no Discord Ok? É só isso que vocês precisam fazer Valeu, falou Até mais Se gostou do vídeo Deixe seu like E se inscreva no canal Beleza? E até mais